Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo de InShot aqui do nosso canal. No vídeo de hoje vou mostrar para vocês como colocar o fundo animado em vídeos. Então vou clicar aqui em vídeo, vou clicar em novo e vou selecionar um vídeo aqui no meu dispositivo com fundo animado para ficar por trás do vídeo principal. Olha só, já está aqui na linha do tempo o vídeo que eu selecionei. Note que ele tem movimento, vou dar um play aqui para vocês observarem. Agora eu vou adicionar o vídeo principal que eu quero remover o fundo, vou clicar aqui em pip. Vou selecionar o vídeo que eu quero aplicar o cromo aqui. É esse vídeo aqui, note pessoal que o vídeo aqui foi adicionado, mas ele está com resolução muito baixa. Eu vou aumentar para cobrir o fundo que vai ficar por trás. Então vejam só. Ele cobriu aqui agora. E você deve observar agora se os vídeos tem o mesmo tamanho, os dois vídeos, é sempre bom fazer isso. Notemos aqui que eles estão praticamente do mesmo tamanho. Mas se porventura eles não tiveram o mesmo tamanho, ou seja, a mesma duração, você pode cortar um dos vídeos ou você pode esticar ou diminuir um deles, de forma que eles fiquem do mesmo tamanho. Isso é importante demais para o seu projeto. Bom, feito isso agora, eu vou clicar agora nessa ferramenta croma. Olha só. Clicou em croma e você vai fazer o que? Clicar aqui nessa bolinha que apareceu em cima aqui da bolsa aqui e vai arrastar para um ladinho. Se você observar, você vai perceber que o fundo desapareceu ao fazer isso. Aqui nós temos força e sombra. Você pode também arrastar de forma que você pode tentar deixar o vídeo mais perfeito com relação à retirada do fundo verde. Se você aumentar a força, você retira um pouco mais aqueles restinhos que eventualmente tenham ficado. Você vai fazer o que agora? Você vai clicar aí no Vzinho aqui e note que nós já fizemos o processo de extração agora. Agora, se você vai clicar no Play e vai verificar como nós temos um fundo em movimento por trás do vídeo principal. Olha só. Ficou bacana. É isso aí, pessoal. Aguardo vocês em novos vídeos de InShot aqui do nosso canal. Até lá.